O governo brasileiro se impôs e conquistou um direito adquirido pelos produtores de algodão, seguiu a legislação internacional. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Obviamente mais os recursos que estão vindo para os produtores de algodão. Cerca de 805 milhões, encerrando de vez uma briga que vinha se arrastando há 12 anos. É também importante desse ponto de vista. Você tem um recurso hoje no Caixa do IBA, que é gerenciado pelo fundo, exatamente com três participantes do governo brasileiro, para fazer investimento nas culturas de algodão. Isso incorpora pesquisa em cima de novas tecnologias, recuperação de áreas degradadas, sustentabilidade, qualificação profissional e, principalmente, também poder se investir em logística, que é um déficit muito grande, seja de armazenagem ou seja de construção de estradas ou de pontes, enfim, para contemplar a produção de algodão. Foi uma conquista extremamente importante do ponto de vista econômico para os produtores, mas também do ponto de vista comercial. Uma briga entre os Estados Unidos e o Brasil nessa questão da produção não é importante, porque, queiram ou não, os Estados Unidos são parceiros comerciais do Brasil. Ministro, tem algum reflexo, por exemplo, na posição do algodão brasileiro no mercado internacional? É, tem um reflexo muito forte no sentido de dar segurança à produção. Quer dizer que, quando você tem um desequilíbrio na relação de produção de um país para o outro e esse desequilíbrio é corrigido conforme as normas internacionais, automaticamente você tem segurança para produzir isso, fortalece a produção nacional e, consequentemente, dar segurança no fornecimento no mercado internacional para as indústrias. E mostra também que o Brasil está organizado. Quer dizer, os industriais da Coreia, que estão avançando muito, de outros países, principalmente da Ásia, eles começam a ter uma imagem forte do Brasil no sentido de ser um país que tem segurança no fornecimento. Além de ter a qualidade, que o Brasil está incorporando cada vez mais novas tecnologias, tendo qualidade, nós temos segurança, principalmente na questão de preço e na segurança no fornecimento. Porque todo mercado internacional quer comprar o produto com preço que seja justo, mas que também tenha qualidade e que tenha segurança no fornecimento. O Brasil, através dessas ações, está demonstrando isso com bastante firmeza. Queria que o senhor comentasse o fato de o acordo prever que o Brasil tenha o direito de contestar no caso de se ter prejudicado em relação a outras culturas. Na verdade, continua tudo da mesma forma. O único acordo que nós fizemos foi no sentido do algodão em quatro anos não poder ser questionado. Então, é o único acordo que foi feito. As outras culturas, todas elas, se porventura, não tem nenhum indício disso acontecer. Mas se em alguma cultura o Brasil se sentir prejudicado, nós podemos entrar tranquilamente, sem prejuízo nenhum com relação a esse acordo que foi firmado. Ministro, esse recurso vai ser repassado quando, né? Esse recurso é um outro avanço importante. Nós estamos na minuta do acordo em 21 dias depois da assinatura do termo, que foi assinado ontem, no dia 30. 21 dias, portanto, dia 21, o dinheiro entra na conta do IBA. O senhor falou 2 bilhões de reais? Não, são 805 milhões de dólares. Quer dizer, no dólar de hoje, está aproximado entre 1 bilhão e 800 a 2 bilhões de reais. Para o IBA. Para o IBA. Parte desse recurso já chegou? Não, esse recurso, 505, já está depositado. Nós fizemos o acerto final agora, que são de 300 milhões. Nós fizemos o acerto final agora, que são de 300 milhões de reais. Nós fizemos o acerto final agora, que são de 300 milhões de reais. Nós fizemos o acerto final agora, que são de 300 milhões de reais. Nós fizemos o acerto final agora, que são de 300 milhões de reais. Nós fizemos o acerto final agora, que são de 300 milhões de reais. Nós fizemos o acerto final agora, que são de 300 milhões de reais. Nós fizemos o acerto final agora, que são de 300 milhões de reais. Nós fizemos o acerto final agora, que são de 300 milhões de reais. Nós fizemos o acerto final agora, que são de 300 milhões de reais. A CIDADE NO BRASIL